Seja vez que eu ouvi alguém Conta-te que além Sobre o arco lisa um lugar Onde o céu sempre a tu nos faz Sonha, sonha A gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar A gente consegue os sonhos me avisar A gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar Talvez eu ouvi alguém contar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar Onde a gente consegue os sonhos me avisar Onde o céu sempre a gente consegue os sonhos me avisar